Pela esquerda Silvinho, a tabela com Marcelinho, Ricardinho para Marcelinho, botou na frente, olha a chance de pé na esquerda, a Marcos soba, Marcelinho passa a toca, GOOOOOOOL!!! É no Corinthians!!! Marcelinho aos 34 na primeira deu Marcos, insistiu Marcelinho, pé direito no toque esperto, a bola passa! Por outro ângulo pra você Curtir torcedor corintiano em todo o Brasil Marcos fez o primeiro milagre Sombra do Marcelinho Vamos ver de novo Ele sai da dupla marcação, Marcos pega Marcelinho insiste, pé direito Lá vem o Doc, tentou tirar Júnior Não deu pra ele, não foi pro gol 1 para o Corinthians 0 para o Palmeiras Marcelinho sai pro abraço Sai vibrando com a fiel torcida corintiana 1 a 0 Corinthians somando tudo, fica 4 a 0 Pro Corinthians E o Corinthians tem um jogador a mais em campo Passa a ser aquela história de missão Impossível No time do Palmeiras Mas o Zé tenta dar o troco Puxou pra trás, Paulo Nunes Ajeita, lance perigoso Tocou pra Ibaí, chegou batendo A bola vai passando GOOOOOOOL É É É do Palmeiras É do Palmeiras E vai ir pro número 17 Aos 36, dois minutos depois Deixa tudo igual no jogo de hoje Mas bota fogo no jogo outra vez É mais pimenta no tempero da decisão 1 para o Floricas 1 para o Palmeiras O Floricas foi lá, fez o gol A galera não... O jogo não para A chuva também não A Eoseias Trabalhou com o Arce Vamos pra 40 minutos Maurício sai, sai errado Olha o gol do Ibaí GOOOOOOOL É É É É É É do Palmeiras Evair de novo, 17 a camisa dele, Maurício saiu mal, se atrapalhou no cruzamento do Arce, se enrolou no lance, Evair ficou com a sobra, olhou para a bola, olhou para o gol vazio, tocou e saiu para o abraço, vira o Palmeiras no Murubi, 40 do primeiro tempo, 2 para o Palmeiras, 1 para o Corinthians, tem 10 jogadores do Palmeiras, que passou a acreditar no jogo, aí o Júnior, rola a bola de lado, para Silvinho, a entrada de Ricardinho, bonito lance, botou na frente, tem a chance, linda finta, para Edilson, saiu do goleiro, bateu, gol, é do Corinthians, você merece, Edilson, ao 28 e 30, deixa tudo igual no clube, está lá o Edilson, ele vai na Câmara da Lua, me diz, alô povo da Bahia, um beijo para o meu filho, um beijo para a minha esposa, tomou o cartão amarelo por isso, mas deu o recado dele, e antes o grito, você merece, você merece, tinha sido o Marcelinho gritando para o Edilson, ali na comemoração, e ele tomou o cartão amarelo, porque ele tirou a camisa, para mostrar a camisa de baixo, e por isso que ele tomou o cartão amarelo, chega o empate, o time do Estangano, já faz uns 10 minutos, que está essa situação, agora, olha aí, vai fechar o tempo, não podia ter feito isso o Edilson, não podia ter feito isso, o Edilson fez lá uma graça, o Júnior agrediu, o Paulo Nunes foi para cima, jogadores do Palmeiras correm desesperados, ali atrás do Edilson, ficou feio, era tudo que não podia acontecer, era o Marco, chega, era tudo que não podia acontecer, a rivalidade está no ar, esse clima está no ar, o Edilson fez o gol, pegou a bola, e fez uma graça, botou na nuca, fez ali uma gracinha, explodiu de vez, o Edilson, o jogador do Palmeiras, o Edilson está no vestiário do Corinthians, o Galeano está na porta do vestiário, cantando entrar, Marcelinho, como é que você vê todos esses acontecimentos aí? Sim, olha, é difícil você falar, é brincadeira, né? Eu podia, até que você estava bonita, né? Ela estava bonita, mas aí por agredir o Edilson, os jogadores do Palmeiras estavam com os membros à flor da pele, desde o princípio a gente sabia, é todo um clima que envolve Corinthians e Palmeiras, o Edilson brilhante no campeonato, e para mim o melhor jogador do campeonato, mas brincou na hora errada. Ouvi aí, ouviu o Zinho isso, ouviu o Zinho, ouviu o Zinho, o Zinho está errado. Juliano, o que aconteceu aí? Vocês têm que falar com o Eric, é um moleque, rapaz, esse porra vai para cima, eu não sei como. São essas cenas logo depois de ter feito o gol, o espírito irreverente, e aí olha só, o Júlio chega para pegar, e o Paulo Nunes já vem para lá, esqueceu a bola e vem para cima dele. O Edilson sentiu que fez a encrenca ali e vai partir. Veja só, aí o Paulo Nunes vem para cima dele, o Zinho vem também, e aí os nervos tomaram conta dos jogadores, todo mundo perde a razão, o Gamarra tenta segurar o Paulo Nunes, o Edilson chuta o Paulo Nunes, aí virou o cumprido, uma coisa crítica. Todo mundo viu, né? O Edilson pegou a bola, pegou a bola, colocou na cabeça, isso aí não vai, isso aí é, traz uma bola no, é o adversário. Falou que não quer comentar nada, mas na hora que estava falando com o Zinho, disse que sabe que o Edilson tomou uma atitude errada. É, o Vampeta agora, companheiro do Edilson e amigo pessoal do Edilson, não iria dizer isso, mas o comentário do Vampeta é melhor responder, é só como o Caio jogador ali no túnel. Você viu, Casagrande, o comentário do Vampeta, uma faixa, provoca a torcida, se irritam com ele, ele ia saindo, o Euler manda voltar, continua a briga de novo, vira um tumulto generalizado, uma coisa triste. Já não há mais como considerar culpado, culpado para lá, culpado para cá. Vindo para ver a torcida, e aí, o Capitão Galarra, se tiver forças para carregar, se unem os jogadores, erguem o troféu para a galera, para afiar o torcida corintiana, explodem o Murumi. E aí, o Corinthians é imbatível neste século, porque chega ao vigésimo terceiro título, e o Palmeiras permanece como 21. É uma marca imbatível do Corinthians neste século, já que estamos próximos à virada do século. O torcedor corintiano faz a festa, bate onde pode, bate aqui no teto da cabine, grita como pode, faz a festa do Murumi. E aí estão os jogadores, o Corinthians é o campeão paulista, por méritos realmente. O Dinei fica ali dançando, comando os jogadores do Corinthians, o Camarra faz aquilo, pode ser até a sua última festa. O Grêmio chega aqui no Marcelinho, ouviu o que ele tem a dizer neste título. Quer, Marcelo, o Tico? Estamos na frente, não vejo ninguém atrás da gente. Vai, Menei! Quer aqui o goleiro Maurício? Maurício, também falando aqui. Valeu a pena, eu acho que terminou mal, porque saiu muita briga, confusão, e a gente não queria terminar assim. Mas o mais importante é que nós conseguimos o título. O Grêmio é campeão gaúcho, o Juventude larga na frente, o Corinthians faz aqui a festa, continua ainda algum tumulto, ainda em campo, o Marcelinho ali vai ser retirado, já já, ele vai chegar no vestiário, lá no vestiário nós já temos a reportagem da Globo, presente no vestiário do Corinthians.